Eita, aí sim, ali que é vida boa, ó, mostrar aí pra vocês, ó pessoal, conversando aqui, ó, onde é que tem um camarada ali, ó, vocês acham que tá ruim? Ruim mesmo? Nada, tá bom? É, pra esse cidadão aí, ó, descansando na redinha, a paisagem que tem aí, ó, redinha na beira do rio São Francisco, aí sim, aí eu falo que esse cabra é rico, ó, tá sossegado esse peão aí, na beira do rio, redinha descansando de boa, aí sim, E aí E aí E aí E aí E aí E aí